Chega essa época do ano natal e o pessoal começa a discutir sobre uva passa no arroz, uva passa na farofa, mas esse vídeo não é sobre nada disso, na verdade é mais ou menos um pouco, é sobre farofa. E sobre ele, sobre o rei da farofa, o Russell T. Davis. Olá e a gente tá nessa época do ano, de final do ano, dezembro, mal acabou a temporada de Doctor Who Fluxo e eu já tô aqui pra fazer vídeo de novo de natal, encerrando mais um ano de Doctor Who nesse canal do ano todo, passando fazendo vídeos. E hoje eu vou falar do Russell T. Davis e dos especiais bregas que ele faz. Eu criei um stories lá no Instagram perguntando os momentos mais bregas de Doctor Who, dos especiais de natal. E aí o pessoal respondeu com algumas coisas, mas eu fiquei pensando, bom, eu não vou fazer um vídeo só sobre os momentos mais bregas, eu vou fazer um vídeo sobre o rei da breguiça e o rei da farofa em Doctor Who, que é o Russell T. Davis. E por que eu vou falar disso? Porque ele vai ser o próximo showrunner logo aí, tá chegando a vez dele novamente de começar uma nova era de Doctor Who. E aí vem todos esses questionamentos, né? Será que volta especial de natal com o Russell T. Davis? Será que ele vai continuar fazendo aquelas coisas bregas que ele fazia na época de Doctor Who lá quando começou? Então eu quis fazer esse vídeo pra relembrar alguns momentinhos mais bregas, assim. Não vou falar de todos, vou falar os que se destacam pra mim. E eu acho que nada é mais clássico do que momento brega em Doctor Who do que aquelas árvores de natal assassinas que começam a girar e vão matar o pessoal, né? A gente viu lá num episódio The Christmas Invasion, quando a mãe da Rose tá lá na cozinha, na sala, e a árvore começa a girar e ela grita Ah, eu vou ser morta por uma árvore de natal. É a coisa mais Doctor Who e mais bizarra e mais brega que existe nessa série. E sem contar também aquela mãozinha do doutor no final do episódio e várias outras coisas desse episódio The Christmas Invasion, que foi o primeiro do David Tennant, ganha esse prêmio da bizarrice e da breguice em Doctor Who. Tem mais uma coisa que não é necessariamente brega, é meio brega, que eles pegam aqueles robôs no episódio The Runaway Bride, que tem a aranha, aquela arachnus, que é o episódio com a dona. Inclusive, o próximo vídeo vai ser sobre esse episódio, porque a gente tá fazendo a maratona aqui da segunda temporada de Doctor Who, aí agora vem o especial de Natal e depois vem a terceira temporada. Então tem ali nesse episódio também uma árvore meio assassina, né, que as bolinhas de Natal começam a flutuar e elas viram bombas, mas também aqueles Papai Noéis que são, na verdade, robôs disfarçados de Papai Noel. Então eu acho que é o supra-sumo da breguice, assim, eles trazem esses disfarces e essas brincadeiras com o Natal. Os episódios do Russell T. Davis eram menos festivos, assim, eles tinham o tema do Natal, mas eles ainda eram, assim, a era Russell T. Davis enfeitada de Natal. Então tinha aquela breguice e aquela arachnus também era super esquisita e também a nave dela que parecia uma estrela de Natal e depois ela flutuando, assim, no céu, a criança dizendo é Natal, porque tinha uma estrela gigante no céu, mas na verdade era uma ameaça alienígena. Então eu acho esses Papai Noéis bem bregas também. Eu não vou citar tudo, como eu falei, mas é o episódio que mais me lembra a breguice dos Natais do Russell T. Davis e é o épico da farofa, porque tem a Kylie Minogue, tem o Titanic, tem o romance do décimo doutor com a personagem lá no Titanic, mas o momento mais brega desse episódio de Natal do Titanic é quando o doutor é carregado por aqueles anjos, também são alienígenas, mas estão disfarçados de anjos, ele é carregado por aqueles anjos até o céu, assim. Eu acho aquele momento muito brega e só o Russell T. Davis consegue fazer esse tipo de coisa. Os especiais de Natal do Russell T. Davis, pra mim, foram o foco do brega. Era isso que ele fazia mesmo, ele colocava a breguice 100% ali. Depois a gente vê os especiais de Natal do Stephen Moffat, que são mais festivos, mais emocionantes, mais aquele espírito natalino, enquanto o Russell T. Davis trazia esse lado mais farofeiro, assim, de Doctor Who, enfeitando alienígenas de temas natalinos. Mas é isso. Como eu não citei todos os momentos bregas dos Natais, quem tá encarregado aí de fazer isso é você. Você pode dizer nos comentários os momentos mais bregas da era Russell T. Davis, no Natal. E também, se quiser, pode citar os momentos mais bregas da era do Stephen Moffat, no Natal. Deixa o seu comentário, dá um like, pode compartilhar com as pessoas esse vídeo, que ajuda bastante aqui o canal. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri